Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal que eu sempre trago aqui no canal, que é vídeo de amoeba e é mais um Será Que Funciona? e hoje a amoeba é bem fácil, cola branca, mais hiena e no resultado final vocês vão ver se ela vai dar certo me perdoem pela minha sobrancelha tá assim, mas é melhor do que antes, agora eu não corrigi mais minha sobrancelha e também nem fui tirar então vai ficar assim mesmo, então espero que gostem, deixem muitos likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram que eu vou deixar a cola é aqui embaixo pra vocês, bora conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então nós vamos começar com a cola branca, vou colocar aqui no pote, uma quantidade boa agora eu vou adicionar o corante, eu vou usar o corante marrom porque eu quase nunca faço uma amoeba com o tom marrom então eu vou fazer vou misturar bem nossa, eu tô me sentindo aquelas culinária agora mudei o pote porque eu não sei onde tá o outro, que eu sempre faço as amoebas me perdoem o barulho de fundo, gente, é que tem gente berrando lá fora, né, mas tudo bem, normal e vai misturando até ficar do tom que você quer bom, agora eu vou adicionando a maisena aos poucos até ela pegar o ponto vai misturando nossa, parece uma massa de bolo mas não coma, gente, porque tem cola, não é comestível bom, gente, olha só como ela ficou ficou parecendo uma batata, uma mandioca, sei lá o que que é isso mas, ó, ela ficou meio quebradiça, mas ela fica bem boa quando você vai apertando assim, ó eu gostei bastante dela e são ingredientes bem fáceis de encontrar, que você já tem em casa e ela fica pronta rapidinho bom, gente, esse foi o vídeo como vocês viram, ela deu certo ficou bem diferente a consistência mas ficou muito boa pra você poder brincar espero muito que vocês tenham gostado deixem muitos likes, se inscrevam no canal compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês beijinhos com carinho até o próximo, tchau! tchau! tchau!